O que é a vitória da Europa? Esta equipa do Marítimo tem jogadores de grande qualidade, é uma equipa que tem marcado em todos os jogos do campeonato, logo aí traduz a sua acutilância ofensiva. Nos últimos dois anos conquistou aqui bons resultados aqui em Braga, do ponto de vista físico muito forte também, e que vem de duas vitórias consecutivas, também está moralizada. Portanto, o que se adivinha é um jogo também de grau de dificuldade elevado, mas que nós queremos vencer em função também daquilo que são os nossos objetivos, queremos nos aproximar do topo da tabela e para isso é determinante vencermos este jogo. Eu já disse várias vezes, estamos no início de um processo em que houve alterações a todos os níveis e, obviamente, que o caminho é no sentido de evoluirmos mais como equipa, mais nos resultados, porque eu acredito que esta equipa tem qualidade, os seus jogadores têm qualidade para atingirem um patamar superior nos jogos. Eu estaria preocupado era se nós não jogássemos, não produzíssemos, não criássemos situações para finalizar e isso não tem acontecido. O que tem acontecido é precisamente o contrário, a equipa joga, a equipa produz, a equipa está à segura do ponto de vista defensivo, a equipa cria muitas situações para finalizar, por um ou por outro motivo as coisas não acabaram por finalizar em gol. Agora, quem se apresenta desta forma, naturalmente está sempre muito mais próximo de vencer e é nisso que nós acreditamos. As nossas escolhas são feitas em função do jogo que esperamos ter e daí a escolha no Rafa, como temos escolhido também outros elementos. E como vai acontecer sempre, repare, nós felizmente estamos em todas as competições, temos um plantel muito equilibrado, muito homogéneo e podemos escolher em função da estratégia de jogo. Quando escolho os jogadores para serem titulares, não olho à idade, não olho à raça, não olho à experiência, não olho ao estatuto, não olho ao currículo. Eu olho àqueles que me dão mais garantias para o jogo. Aqueles que estão mais identificados com as minhas ideias. E o que eu posso dizer em relação ao Alain, é que ele tem estado muito bem, é talvez dos jogadores que melhor entendem aquilo que eu pretendo e daí o excelente rendimento que ele tem tido. Obviamente que a experiência dele é importante e tem sido importante neste momento da equipa. Apoio 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 Apoio